E aí galera, hoje eu tô aqui de novo com o meu grande amigo chileno, ele vai cantar aqui uma música pra gente do México, né? Só que eu abordei ele em chileno, sei como é que vai ficar, né? Pois canta aí, pra ver como é que vai ficar. Canta moça, agora! Não sei quantas vezes, não sei quantas não, me diluiu em um té romântico, mas nada passa se não escuto a tua voz, ai que mala sorte, não he podido verte, quisida que estés comigo na noite tibia de meu verano, ai que mala sorte. Com muito carinho. Agora eu cheio! Está aí galera, está aí galera. Da que ele tá sozinha mesmo, todo mundo nasce polícia.